Os Estados Unidos deram início ao plantio do milho da temporada nova 2018-2019. Da área estimada para ser destinada ao cereal neste ciclo, que é de 35 milhões e 600 mil hectares, cerca de 2% já foi semeado. É o que mostram os dados do Departamento de Agricultura do país, que trazem a expectativa até o último domingo, dia 8 de abril. Na comparação com o ritmo de plantio visto no ano passado, 3% da área prevista já estava plantada. Vamos saber agora quais são os estados que já estão cultivando milho por lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui o destaque para o Texas, tem uma pequena área de cultivo de milho, e lá o clima é mais favorável, não tem aquela situação de frio tão expressivo. Por isso, o Texas chega a 58%. Já a Carolina do Norte, 13% da sua área destinada ao cultivo de milho já está plantada. Tennessee, 2%, Kansas, 2% e Missouri, 1%. Os principais estados produtores norte-americanos ainda não estão cultivando, não tem condições por conta do frio que ainda acaba acontecendo nesses estados. Vamos saber agora, já que eu falei de frio, que não deixou os estados de Illinois, por exemplo, começar a sua área de cultivo. Vamos saber agora como é que está a previsão do tempo para os norte-americanos para o cultivo de milho com a Graziela Gonçalves. Bom, agora vamos saber um pouco mais dos Estados Unidos que está iniciando o plantio do milho. Por enquanto, aqui nas imagens de satélite, a gente vê nuvens mais carregadas, espalhadas por grande parte, então, das áreas produtoras. E a expectativa ao longo desses próximos dias é que a chuva ainda continue com acumulados que podem até ultrapassar os 30 milímetros. Mas o grande problema é o frio que está sendo mais prolongado, tanto que nesses próximos cinco dias as temperaturas ainda podem ser negativas nas áreas produtoras. Para o próximo período, que vai do dia 18 ao dia 22 de abril, a chuva até continua de maneira bem mal distribuída e com acumulados em torno dos 15 milímetros. Aos poucos, a temperatura mínima já não será tão negativa, mas mesmo assim o frio continua com mínimas em torno de 4 graus e até menos 1 nas áreas um pouco mais ao norte. A expectativa é que esse frio deva continuar até o final do mês de abril e já comece a perder mais força, principalmente durante maio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui o Agricultura BR segue falando sobre os norte-americanos, porque nesta quinta-feira teve levantamento de vendas e exportações apresentado como tradicionalmente acontece nas quintas-feiras. Em relação aos norte-americanos, houve uma venda confirmada de mais de 1 milhão e 200 mil toneladas, cancelamento de cerca de 400 mil. Com isso, o saldo ficou pouco acima de 800 mil toneladas na semana encerrada em 5 de abril. Veja aqui os dados, olha só, semana encerrada em 5 de abril, com um total de vendas de 839.914 toneladas. A safra já totaliza 48.190.000 toneladas de milho vendido e a meta de exportação norte-americana é de 56.520.000 toneladas. E a meta de exportação norte-americana é de 56.520.000 toneladas. E a meta de exportação norte-americana é de 56.520.000 toneladas.